Oi turma, oi gente carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro. Eu sou o professor André Amaral e essa é mais uma parceria do programa Gente Carioca. Está entrando um novo Gente Carioca da Semana, sempre às quintas-feiras, à meia-noite do canal 14 da NET. Vila Paulo da Viola, esse é meu dia, das mulheres bonitas, do chope gelado, mas que bota fogo e fla-flu pra mim. Cira Mouragem, por gente carioca, levando até você o melhor do Rio. O preço já tentou sempre bolombar, nos protege lá de cima em qualquer lugar. Esse é meu dia, de todo o Vinícius... Boa noite, bom dia, boa tarde, minha gente. Estamos em pleno carnaval, é isso aí, gente. Vamos beber com moderação. Você já sabe, se beber, não dirija, exatamente. E se você quiser fazer xixi, não faça na rua. É feio, é feio. Pois é, e se namorar com moderação, use a camisinha, né? É bom pra você, pro seu parceiro. Pois é, começamos o carnaval lá em cima, lá no alto, lá no alto. Foi lançado o livro Guia das Feijoadas do Estado do Rio de Janeiro e das Escolas de Samba, gente. E ela esteve lá, a nossa querida Cida Moraes. Lá tem todos os detalhes. Foi uma livraria chiquérrim, mais linda da melhor qualidade. Portanto, leia. Guia das Feijoadas das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Cida Moraes, para o Gente Carioca, hoje, dizendo pra vocês que nada é melhor do que uma boa feijoada. E o lançamento do livro Guia de Feijoadas da Escola de Samba do Rio de Janeiro. Olha aí, gente! Chegando até você, ó. Primeiro, essa ideia de lançar esse livro, hoje, é um guia, né? É. É um guia, isso. É um guia. É porque nós, há 10 anos, frequentamos a Feijoada da Escola de Samba do Rio de Janeiro. Todas as feijoadas, né? E aí a gente foi fazendo... A gente, somos parceiros de projetos e resolvemos sentar e pensar, vamos fazer um projeto que valorize a cultura carioca, o Rio de Janeiro. A gente gosta muito do Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa. Então, por que não valorizar o produto do Rio de Janeiro, como a feijoada? E nós estivamos juntos, porque nós fomos da primeira turma, né, da Universidade do Estado de Sá, gestores de carnaval. Ah, Jesus! Então é muito carnaval pra poucos passos. É muito carnaval, é isso aí. Aí... Então, falando, pô, apresentamos a Luísa, porque a editora Rept é uma editora que se preocupa em fazer projetos a favor do Rio de Janeiro. Ela topou a ideia. Estamos aí com o guia. E começando com feijoada, começou na Portela, né, com a Velha Guarda? Isso, mas isso começou há uns 40 anos atrás, que eu tinha Vincentina na Portela. A Paulinho da Viola até tem uma música que fala sobre isso, né? E a Portela, em 2003, foi a primeira escola que retomou essa ideia, mas com caráter mais comercial, pra ampliar o público. Esse livro é um guia, onde, de repente, o turista vem aqui ao Rio de Janeiro e ele fala assim, ah, meu Deus, eu quero saber onde é que tem feijoada, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Então, peraí, vamos abrir aqui, nananana, tá, vou abrir, eu sou turista, tá? Então, aqui a feijoada, o local, o horário, a quadra. Ah, bem legal isso, você vai ter as atrações, tudo que vai ter nessa feijoada. E adquirir o livro, qualquer? É, qualquer livro. Existe. Tem algum site? É, um site. Então, dá um site. Luísa, repeditora.com.br. Eu peguei, eles sabem, eu peguei, eu gosto de pegar eles assim, ó, super assim, no momento assim, os dois estão inebriados com o livro, é natural, eu gosto de pegar assim, emocionados. Ficou muito bonito. Com certeza, cerveja, feijoada, dá... Projeto seguinte, a gente fez com o patrocínio da Outback, através da Lei de Científico Federal, da Lei Rouanet, e Regina e alguns estiveram no escritório, apresentaram o projeto, achei sensacional, recebi de braços abertos, e é uma honra agora a gente poder ter esse livro aí pra poder difundir, divulgar a nossa feijoada pro mundo inteiro, exportar finalmente a feijoada. Então, gente, welcome to feijoada, é isso aí. Você falando no que é bom, a gente chega até... Sabe, você por aqui, sabe o... Que prazer, você tá em todas também, né? Estamos, né, digamos... Bem informada. Bom gosto é uma coisa que a gente divulga, né, incentiva, né? É, você tá sempre bem informada, bem acompanhada, e trazendo ótimas novidades, sugestões pros teus telespectadores. E me fala, como é que esse livro da feijoada, como é que chegou até aqui, como é que aconteceu? Olha, eu acho isso aqui uma bíblia aqui pro Rio de Janeiro, né, porque ele fala das feijoadas, é um produto carioca, apesar de ter sido importado, feito nas escolas de samba, que também é um produto turístico do Rio de Janeiro, enfim, o turismo tem que estar aqui prestigiando, né? Importantíssimo, eu achei fantástico essa ideia. Excelente iniciativa, e já vou cobrar, já da minha querida, da Regina e do Navarro, a inclusão da União da Ilha no próximo edição. Com certeza, eu acho que tem que ter todas as feijoadas, porque o turista estrangeiro ou do Brasil, né, todo, tem que conhecer a feijoada do Rio de Janeiro. A feijoada com samba é uma mistura carioca, eu acho que esse aqui vai ser muito bem aproveitado por todos os visitantes. Com certeza, e como é que está lá o Corcovado? Conta pra gente. Olha, está no melhor momento, né, o Rio de Janeiro está vivendo um grande momento do turismo, está na vitrine internacional, os mega eventos, enfim, tudo isso contribui para o Corcovado, que é um pouco do termômetro do turismo no Rio de Janeiro, está vivendo um ótimo momento, com grandes novidades, com a revitalização do Hotel das Paineiras, o Aquário, agora o hotel lá no Santos Dumont, enfim, é um ótimo momento. O que você achou desse guia sobre feijoada? Uma das coisas mais importantes para todos nós cariocas e que vai se expandir por todo o Brasil, até porque um carnaval sem feijoada, sem alegria, de toda uma união e de temperos comuns e diversos, aliás, não comuns, sim diversos, não é um carnaval. Bom, na minha visão, a melhor ideia que a Regina e o nosso outro colega, companheiro teve, foi escrever esse livro, porque essa coisa da feijoada vem lá do Amaral, tal, mas essa coisa do popular não tinha sido colocado com tanta ênfase como vai estar sendo colocado nesse livro. Carnaval sem feijoada não é carnaval, porque é um tempero, é mistura de energias, é mistura de cultura, é uma sensibilidade no entender de cada letra, de cada música, de cada samba que é falado, de cada pessoa que vai dentro de uma quadra, não só como velha guarda, mas sim como os nossos futuros sambistas do Brasil. Achei hiper interessante por tudo que ela falou da importância da feijoada para o Carioca e principalmente pelo guia ter informações para um turista que chega no Rio e está afim de curtir uma feijoada, não conhece aonde tem, como ele chega, o preço, quem vai estar lá e nesse guia está tudo informado. Se demorar diretamente do Leblon para o Gente Carioca, é com você, Resc. Eu sou Patrícia Ramalhete e eu também estou no Gente Carioca. Não durmo sem ver esse programa maravilhoso que eu já apareci várias vezes, Gente Carioca. Somos saudosistas, mais um ano passado, Gente Carioca esteve no Desfile de Fantasias lá no Jockey. Cida Moraes e Fernando Reis tiveram presentes, cada fantasia. E meus amigos, Rogério e Mieri, é bom lembrar. Ei, você aí? Me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Pois é, gente, hoje Desfile de Fantasias, diretamente de onde? Aqui, do Jockey Club. Estamos juntinhos hoje para fazer essa reportagem porque é muito luxo, é muita pluma e muito brilho, não é isso? Brilho dourado, paite, aliás, Clóvis Bornais é que o diga que Deus o tenha. O que mais que faria esse concurso? Evandro Castro Lima, o Ilza Carla. Vamos conferir, vamos, Resc? Vamos. E viva Joãozinho 30. Viva o Carnaval 2012. Gente Carioca com vocês. Muita purpurina e glamour. É isso que a gente vai ver aqui. Desfile de Fantasias, em primeiro lugar, para você, mostrando o que o Rio merece. E, gente, Carioca vai até você com o que é de melhor. Em 2012, conta com a gente. Então, esse ano, nós estamos um pouco abertos porque a coisa foi resgatada realmente. Você pode ver aí o luxo, olha lá. Doze candidatos com fantasias riquíssimas, né? Tem fantasia aqui de 100 mil dólares, 150 mil dólares. Eu acho que um resgate maravilhoso, uma homenagem até ao Carnaval Carioca que está ressurgindo. Tá. É como os bares também. Nós estamos fazendo os bares do Rio para resgatar os bares que quase nenhum lugar faz bares. Quantos jurados você tem sentado aqui para julgar essas fantasias maravilhosas? Hoje nós temos, presididos pela primeira dama do baile, que é a Gisele Amaral, nós temos mais 41 pessoas. A gente vai continuar aqui, chegando nesse espetáculo maravilhoso de luxuosidade. E aí vamos passar para o Resc. Resc, é contigo, meu querido. Eduardo Araújo, o homem do bom gosto, que lança as mulheres da melhor idade nos seus melhores pontos. Com Days do Brasil, que é um escândalo aqui do meu lado. Eduardo, qual a novidade para o ano de 2012? Que novos cursos que você vai fazer? Estamos no Carnaval, mas você não para, eu sei. É, eu estou com um monte de coisa bacana acontecendo. Eu fiz o Plus Size, criei mais outro concurso inédito no Brasil, que é para as mulheres gordas, né? Fiz o Plus Size agora, esse ano a gente vai vir detonando aí com o Miss Nacional Plus Size e a Miss Regional, né? Que seria a Carioca. E a Maturidade está aí linda, maravilhosa. Cada vez trabalhando mais em Copacabana agora. Faço o Oscar da Maturidade, que eu quero que esse ano o senhor apareça no Oscar da Maturidade. Receberam o Oscar e é uma festa linda que eu tenho o maior prazer de fazer sempre com eles. Days do Brasil e Jeanette Pomon, senhoras do Calendário também. O calendário é um projeto lindo que a gente faz para homenagear sempre a mulher brasileira e principalmente ajudar, que é um projeto beneficente. Qual vai ser o seu carnaval? Esse ano eu vou viajar. E você? Vou passar aqui curtindo o carnaval nosso daqui do Rio de Janeiro. Você já foi minha convidada em outro programa, foi um sucesso a sua aparição. Sempre um sucesso, né? Obrigada, obrigada, obrigada. Bom, bom carnaval para vocês, três, obrigado. É com você, Cida Moraes, no outro lado do salão. O rei do baile de carnaval, do glamour, da energia, Ricardo Amaral. Diga lá, opa! É muito luxo, muita beleza. Desculpe te incomodar, mas eu tenho que incomodar o rei do carnaval, o rei da noite. O carnaval sempre teve um grande tripé, que é o desfile dos coras de samba, que é o grande show, o grande espetáculo. O carnaval de rua, que é o bloco, que é o convívio da turma da esquina, da turma da praia, da turma da academia. E os bailes, que são a grande festa do carnaval. Então, esse tripé está armado agora. Os três segmentos funcionando maravilhosamente. Esse hoje, o concurso de fantasias, é o dos concursos mais bonitos que já teve na história do carnaval carioca. O espetacular. Haroldo Costa, o homem do carnaval carioca. O homem que faz brilhar o carnaval carioca. E que fala tudo no nosso sambódromo, né? Haroldo, quantos anos de sambódromo? Prazer, né? Todos que eu sou, todos, porque eu sou bem de sambódromo, existe, né? Eu já vi isso na época pré-sambódromo. O carnaval antigo de hoje, o que você acha que mudou? O que falta ou que está em excesso? Olha, Fernando, na realidade, eu acho que o carnaval, você não pode comparar o carnaval, sei lá, dos anos 50, 60, 70, ou o que for, com o carnaval de hoje. Porque cada coisa é do seu tempo. O carnaval 2012 já começou com grande sucesso através dos blocos nas ruas. Os blocos são um fator novo do carnaval carioca. Estavam desaparecidos, estavam esquecidos e foram tomando um vulto por conta dos próprios funiões. Então, o carnaval é uma coisa que é inteiramente, eu diria, mutante. Porque ele vai mudando de cara, vai mudando de jeito e vai ficando cada vez melhor. E a marcha do xixi do nosso amigo João Roberto Kelly. Já entrevistei ele aqui. Está dando uma hora e bob no nosso programa. Que bom, né? Você quer fazer xixi, não faça aqui, não faça aqui. É boa, Márcia. É para educar o povo a não fazer xixi na rua. Tem os contêiner, né? É, porque realmente é uma pena essa falta de educação de muitas pessoas ainda que fazem xixi na rua. Não pode, né? Bom carnaval para você. Para você também. Supervígio Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio. Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. Largo dos Leões, 81-2266-4547. Supervígio Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Esse é meu vinho.